E aí, tchucos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço um penteadinho no meu cabelo. É um que eu postei uma foto uma vez, com ele todo arrepiado pra trás, assim, pra cima, enfim. E vocês gostaram, perguntaram como é que eu faço. Eu resolvi fazer um vídeo, porque assim eu posso explicar melhor, né? E mostrar o que eu uso pra fazer e tudo mais. Ele já tá meio... pra cima hoje. O que eu quero deixar claro, antes de tudo, é que por mais que eu faça esse procedimento um milhão de vezes, meu cabelo nunca vai ficar igual, tá? Então eu vou fazer agora de novo pra vocês verem, mas ele nunca vai ficar igual. Ele tá naquela foto que eu postei no Instagram. Então tenham isso em mente, tá? Inclusive o de vocês também pode ser que não fique igual o meu, mas é só pra vocês aprenderem aí um novo jeito de moldar o cabelo de vocês, tá? Tem que fazer uma coisa diferente quando vocês estiverem afim. Mas cada cabelo é de um jeito e a gente tem que amar ele do jeitinho que ele é, beleza? Enfim, vamos falar de produto. Eu não experimentei muitas serinhas de cabelo ainda, muitas pomadas, mas eu tenho essa aqui, que foi uma das primeiras que eu comprei quando eu passei a cortar o cabelo pixie. Ela chama Senhoril Ceramate, tá? Eu só encontrei ela no cabeleireiro, mas eu não sei se vim de mais algum lugar. Mas eu comprei ela há bastante tempo, viu? Desde que eu comecei a cortar o cabelinho curto e ela rende bastante. E tem um cheiro muito gostoso. Enfim, eu gosto dela porque ela é efeito mate. Eu gosto disso porque eu particularmente não curto muito o cabelo com aquele efeito de molhado e eu gosto que ele fique sequinho, tá? Com a pomada. É essa que eu uso. Eu não trouxe ela agora, eu esqueci de pegar. Mas eu comprei uma nova. Ai, que marca que é? É uma marca conhecida de pomada de cabelo, assim, que vende em lojas de cosméticos e farmácia. Eu comprei a minha na farmácia e ela promete também um efeito mate. E fala também que ela é bem forte, tá? Então, eu ainda não passei pra ver. Mas posso até gravar um vídeo passando ela pra gente ver juntos qual que é o resultado, tá? Eu vou usar essa que eu já tô acostumada mesmo. E não tem muito segredo, tá, gente? É simplesmente assim. Eu pego uma quantidade boa, porque eu vou passar meio que no cabelo todo, assim. Talvez eu pegue mais depois, tá? Não tem uma coisa, assim, uma medida muito certa. E essa pomada, ela não vem já, assim, prontinha pra passar na textura certa. Você tem que dar uma misturada dela aqui na mão, tá? Pra ela dar uma encorpada. E é o seguinte. Gente, eu gosto de deixar meu cabelo na lateral mais grudadinho na cabeça do que o resto. Eu acho que vocês já perceberam. Eu já contei pra vocês que eu até corto dos lados e atrás mais curto do que em cima. Pra dar esse efeito mesmo. E eu também gosto de fazer isso com a pasta. Então, primeiro, eu vou passar aqui, ó. A pasta dos lados. Pra dar esse efeito grudadinho na cabeça que eu gosto, tá? Então, eu passo assim aqui atrás, ó, mais ou menos. Porque eu não tô vendo. Nunca vejo, só vou passando, seja o que Deus quiser. Ela fica um pouquinho branquinha no começo, mas depois... Isso sai, tá? Vocês estão vendo que aqui tá mais grudadinho. Eu cortei recentemente. Acho que vocês viram. Eu postei. Quem me segue no Instagram viu. Eu postei uma foto que o meu irmão deu uma paradinha no meu cabelo. Com uma maquininha. Então, ele tá mais curtinho aqui. Agora, facilita dar esse efeito, tá? Mas, mesmo assim, eu gosto de passar uma pomadinha pra dar uma acentuada. Agora, eu vou pegar mais um pouco. E, gente, aqui é só não ter medo, tá? Não ter medo e tacar a mão no cabelo e mexer ele pra lá e pra cá. Até você decidir que ele tá legal, tá? Então, quando eu disse que não tinha segredo, é verdade. Só taca essa mão no cabelo, mexe nele sem medo de ser feliz, tá? O cabelo é seu, fica à vontade pra mexer o que você quiser. E, ai, acho que eu passei muito, será? Ih, ui, não sei. Vamos ver. Aí, você tem que passar ela no cabelo todo pra dar efeito, tá? Então, eu vou passar assim, ó, distribuir na cabeça inteira. Talvez eu tenha exagerado, talvez. Tá? E, gente, você vai amassando e levando pro lado que você quer e erguendo a parte que você quer erguer e abaixando a parte que você quer abaixar. E, entendeu? É assim, simplesmente assim. Então, nossa, eu acho que eu passei muito mesmo. Mas, enfim, pelo menos ele fica bem parado. Tá, ó, eu vou apertando, amassando ele aqui. Eu costumo deixar ele um pouco dividido. Eu gosto de dividir mais pro lado esquerdo, tá? Eu jogo um pouco mais de cabelo pra cá. Assim, ó, eu não divido no meio, eu divido aqui do lado. E aqui, eu amasso. Tá vendo? Levanto essa parte aqui. Tá? Assim. Aí, você vai ajustando os fios que você quer pra cima. Com o dedo, assim, um por um, tá vendo? Ó, aí você arruma a franjinha. Se você quer pôr ela pra trás, pro lado. Se você quer deixar ela pra frente. Aqui, eu gosto de abaixar. Tá vendo? Vai ficar branco no começo, mas depois ele... Ele sai também. Qualquer coisa, é só dar uma passada de mão, assim, ó. Tá? Aí, aqui atrás, eu gosto de dar uma empinada nele também. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Não sei se deu pra vocês verem aí como é que eu faço atrás. Mas é a mesma coisa, tá? Eu vou pondo ele, assim, pra cima e apertando. Tá? E é isso daí. Dá aquele efeito tudo doido. Aqui, eu abaixo um pouco a franja aqui na orelha. Peraí que tá suja ainda. Eu abaixo um pouco aqui. Vou amassar pra trás. Dou uma amassada aqui, porque amassar nunca é demais. Fica um pouco difícil de passar a mão, tá? Fica durinho, né? Mas pode apertar, pode passar aqui. Ele vai te obedecer, né? Mais ou menos. Mas ele obedece. Boguinho. Aperto bem aqui atrás, se você quiser apertar mais em cima. Enfim. E é isso, tá? Não tem mesmo segredo. É só vocês, como eu já disse, não terem medo de mexer no cabelo, tá? Não terem medo de passar a pomada. Pode passar bastantinha. É que eu tenho muito cabelo. Mas, daí vocês sabem, né? A medida pra usar o cabelo de vocês. Mas não tenha medo de usar um pouquinho a mais, assim, tá? Porque às vezes a gente acha que é pegar só um pouquinho. Mas daí ele não consegue passar o cabelo inteiro. Pra sustentar ele do jeito que você quer. E aí, vocês gostaram? Acharam que é fácil? Mais fácil do que vocês imaginavam, né? Ó. Aí cada dia ele fica de um jeito. Muito louco, mas cada dia de um jeito. E fica lindo, já dá todo um efeito especial, né? Já parece que tá preparada pra ir numa ocasião, assim. Super importante. Eu acho que o legal do cabelo curto pra mim é isso. Dá sempre a sensação de que você tá penteada pra ir em algum lugar, sabe? Eu acho que ele dá muito mais essa sensação de arrumado, assim. Sei lá. É o que eu acho. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, vocês podem deixar pra mim aqui nos comentários. Ou então lá no meu Insta, que é ggvirgini, tá bom? Então é isso. Obrigada por assistir. Mil beijos e até o próximo vídeo.